E aí gurizada, agora vai acabar com aqueles passageiros mentirosos, sem vergonha, que fico inventando um monte de coisa de ti pra Uber, pedindo desconto nas corridas, falando que você recebeu um dinheiro que tava uma corrida no cartão, agora vai acabar o problema, pelo menos pra mim. Ah, mas por que Cleiton? Por que? Porque agora eu criei vergonha na cara e comprei uma câmera aqui ó, no caso são três câmeras aqui pra filmar aqui no carro, porque eu tô de saco cheio com esses passageiros mentirosos, sem vergonha, com esses feedbacks que eles ficam mentindo do cara que pegou em lugar perigoso, largou em lugar longe, correu drasticamente e mais um monte de coisa que tem esses passageiros bebidos que ficam querendo vomitar no teu carro. E com essa câmera aqui ó, a Zadome 550 que chegou pra mim essa semana aqui, vou tá instalando essa semana e vou tá mostrando pra vocês como é que é, vou tá abrindo aqui pra vocês verem como é que é, três câmeras, vai filmar uma dentro do carro, uma pra frente do carro e tem mais uma interna, outro filma na parte de trás do carro, outro bota filmar na parte de trás do carro, pra quem, se alguém bater em ti, eu vou fazer isso, botar uma pra frente, uma pra dentro do carro e a outra lá atrás filmando pra ver quem Se alguém bater em mim, eu já tenho prova, porque já aconteceu isso comigo várias vezes né, vou tá abrindo pra vocês pra mostrar como é que é a câmera aqui ó, também vou tá deixando um link de desconto aí com um cupom de desconto, quem querer adquirir uma câmera dessas aqui ó, vai ganhar um desconto aqui, tá aqui o manualzinho aqui gurizada ó, a Zadome M550, tá aqui a primeira aqui ó, Essa parte aqui ó, vai dentro do carro aqui ó, gurizada ó, tá aqui a câmera, ela vai colada aqui na parte do painel do carro aqui ó, bem no cantinho aqui ó, depois eu mostro pra vocês, que uma vai filmar pra dentro, outra pra trás e aí tem a outra parte da câmera que vai lá no fundo, que é essa aqui que tem um cabo gigantesco aqui ó, que é essa aqui ó, tá vendo aqui gurizada? Que eu vou colocar lá filmando na parte de trás, rolado no vidro, filmando na parte de trás do carro e aqui, e essa aqui vai no carregador aqui pra alimentar a câmera, já vem com o carregador USB aqui também ó, que eu vou aposentar o meu, vou colocar isso aqui, vou tá instalando essa semana essa câmera aqui e vou mostrar pra vocês como é que fica, ela filma em 4K, Full HD, é top, tem um aplicativo também no, que tu pode ficar salvando no teu telefone aqui aqui alguma parte, alguma coisa, eu vou tá botando filmando em 4K, quando acontecer alguma coisa inusitável, aquele dentro do carro, aqueles passageiros dedos, vomitando aqui, os estresses que eu, que eu acontecer com os passageiros, eu vou tá mostrando uns vídeos que eu, que eu bato boca com os passageiros direto, quem me conhece sabe que eu não, eu não dou arrego pra passageiro, passageiro folgado aqui, ontem mesmo, eu tava trabalhando em Sapucaia, ô pessoalzinho folgado em Sapucaia, fui pegar um, uma corrida aqui na, aqui na colina, gurizada, aqui na colina verde, aqui no aí era uma rua de chão, um beco aqui, eu peguei e mandei mensagem pro passageiro, ah, tu se importa de vir até a avenida, caminhar uns 50 metros, nem dá 50 metros, uns 30 metros aqui, o carro é muito baixo, pega aí nesses buracos, o passageiro não respondeu, e eu cheguei lá, e daí não desarmou o cronome dele, eu só andei um pouquinho mais, desarmou, aí veio os passageiros, dois folgados, duas mulheres folgadas, mal educadas, entraram, não deram boa tarde, nem boa, nem, não deram nada, só entraram o carro ficar quieto, e eu tava com o ar ligado, não tava um calorão, aí terminei a corrida pra largar no mercado, quando eu ia ver um feedback da Uber, ver se eu boto aqui pra vocês aqui, dizendo que não sei o que, bababá, comportamento, os passageiros são folgados, e com essa câmera aqui, eu sei que tu consegue filmar ela, ela pode ficar apagada e filmar, mas eu vou deixar ela ligadinha, pra botar a pressão, vai ficar ali ó, vai ficar no cantinho, vai ficar sempre ligadinha, eu quero ver os passageiros, porque eles já entram no carro, e eu fico miudinho, eles veem uma câmera de filmagem aqui, eles vão perguntar, o que que é isso aí, você quer uma câmera de segurança, ó, vai acabar os estresses, cara, eles vão ficar miudinho, miudinho, eu recomendo todo motorista, que só depende do aplicativo, Uber, 99, Pop, ou InDrive, compra uma camerazinha, qualquer câmera, não precisa ser, bui, eu tô com um black aqui de 86 km, ó, Porto Alegre, Então eu recomendo pra vocês, ó, compra uma câmera dessas aqui, que tu não vai se incomodar, não vai se incomodar, porque com uma câmera dessa aqui, tu que só depende disso aqui, tu vai garantir teu emprego, não tem, tu vai garantir, tu não vai perder teu, o teu ganha-pão, é só desligar aqui que eu tô indo lá, vamos porra, tu vai garantir teu ganha-pão, e tu não vai se estressar mais com o passageiro, pode ter certeza, quem já tem câmera em carro, sabe disso, que não tem mais estresse, depois que tu bota uma câmera no teu carro, acabou os estresses, o passageiro fica com medo, isso aqui já amedronta os passageiros, principalmente os passageiros chinelo, que sempre quero te incomodar e mentir pra Uber pra ganhar desconto, tá, cruzado? Então, se quem querer adquirir uma câmera dessa aqui, vai tá no link aqui de descrição, vai ter um cupom de desconto, vale a pena o investimento, eu não sei quanto que é essa câmera, acho que é 300 e pouco, 400 e pouco, eu não sei, é uma câmera top, é 3 câmeras, então quem querer adquirir, compra com esse link aí que tu vai ganhar um desconto, ou tu compra qualquer outra câmera aí, que isso aqui faz, faz muita diferença pra nós motoristas, principalmente quem depende disso aqui, que não vai ter mais perigo de bloqueio, se a Uber te bloquear um dia, tu pode usar a filmagem contra a Uber e com certeza tu vai ganhar e vai ser reativado na plataforma, tá, cruzado? Muito obrigado pra quem curtiu esse vídeo, deixa um comentário, deixa um joinha e até o próximo vídeo, tamo junto, gurizada! Legendas por TIAGO ANDERSON